Eu tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto porém, que engraçado eu serei dessa vez Para os manos aqui, para os manos de lá, se você se considera um negro, pra negro será a mano Sei que problemas você tem demais, e nem na rua não te deixam na sua Entre madames fodidas e os artistas fardados de cérebro atrofiado Não te deixam em paz, todos eles com medo generalizam demais Dizem que os negros são todos iguais, você concorda? Se acomoda então, não se incomoda em ver, mesmo sabendo que é foda, prefere não se envolver Finge não ser você, e eu pergunto por que você prefere que o outro vá se foder Não quero ser o Mandela, apenas dar um exemplo, não sei se você me entende, mas eu lamento que Irmãos convivam com isso naturalmente, não proponho ódio, porém, acho incrível Que o nosso conformismo já esteja nesse nível, mas Racionais, existente no que iguais, afrodinamicamente mantendo a honra viva Sua tentoria de rua, o rap mais expressiva A juventude negra agora tem a voz, pode crer Precisamos de um líder de crédito popular, como o Malcolm X, em outros tempos foi na América Que seja negra até os ossos, um dos nossos, e reconstrua nosso orgulho que foi feito em destroços Nossos irmãos tão desnorteados, entre o prazer e o dinheiro desorientado Brigando por quase nada, me encalha as coisas banais, prestigiana mentira, as falhas, desinformado demais Chega de festejar a desvantagem, permitir que desgaste em nossa imagem Descendente negro atual, não nome é brau, não sou complexo e sagitão Apenas racional, é a verdade, mas pura postura definitiva A juventude negra agora tem voz ativa Mas a metade do país é negra e se esquece que tem acesso apenas ao resto que ele oferece Tão pouco para tanta gente, tanta gente, tanta gente na mão de São Paulo Geração iludida, uma massa falida de informações distorcidas e distraídas na televisão Fundidos estão, sem nenhum propósito, diariamente assinando seu atestado de óbito Pô, tô cansado de toda essa merda que eles mostram na televisão todo dia, mano Não aguento mais, é foda, mano Fala que estão, meus semelhantes na TV, nossos irmãos Artistas negros de atitude e expressão Você se põe a perguntar porquê Eu não sou racista, mas meu posto de vista é que Esse é o Brasil que eles querem que exista Evoluído e bonito, mas sem negro no destaque Eles demonstram o país que não existe Esconde nossa raiz, milhões de negros assistem Engraçado, que de nós eles precisam Nosso dinheiro eles nunca discriminam Minha pergunta que fica Nesses artistas tão famosos, qual você se identifica? Moços e irmãos estão desnorteados Entre o prazer, o dinheiro e o tesouro e edade Mulheres assumem a sua exploração Usando o termo mulata como profissão É válido Modelos brancos no destaque, as negras onde estão? Desfilo no chão, em segundo plano Pouco original, mas comercial a cada ano O carnaval era festa do povo Era, mas alguns negros se venderam de novo Brancos em cima, negros embaixo ainda é normal Natural, quatrocentos anos depois do novecentos e noventa e dois Tudo igual, devidos ao Brasil colonial e tal Precisamos de nós mesmos a ser a questão PMN meus irmãos escrevem com perfeição Então gostamos de nós, brigamos por nós Acreditamos mais em nós independente do que os outros façam Tenho orgulho de mim, um rapper em ação Nós somos negros sim, de sangue e coração Bonnace, Blue, Midi Justi, Tequenos, motiva a mim e a sua A nossa bolha é a sua Viva, 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 Viva Racionais 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 Tchau, tchau. Tchau.